O presidente Lula chega hoje à Itália, onde deve ser recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá em Roma e tem mais informações pra gente. Bom dia, Gabriela! Oi, Vanessa! Bom dia! Um bom dia a todos! Olha, a previsão é que o presidente Lula chegue aqui a Roma agora à tarde. Hoje, lembrando que o horário aqui da Itália, né, aqui são cinco horas à frente em relação ao horário aí de Brasília. E olha, na agenda de hoje, Lula tem um encontro com um sociólogo italiano, Domenico Demasi. Amanhã, o dia começa com uma reunião com o presidente italiano, Sérgio Mattarella. A embaixadora, Maria Luiz Escorel, falou sobre a importância da relação Brasil-Itália, que cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes aí de italianos e também que a Itália apoia o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos ver. Lembremos sempre que o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, com o maior número de católicos do mundo. A questão da guerra da Ucrânia seria um dos temas que, provavelmente, eles certamente intercambiarão perspectivas e ideias. No Brasil, existe uma comunidade descendente de italianos que calculamos na faixa dos 30 milhões de habitantes. São muitos descendentes italianos no Brasil. E a Itália é um dos países que apoiam vivamente a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. E, olha, na quarta-feira, amanhã, o presidente, após esse encontro com o presidente italiano, o presidente Lula tem uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano. Entre os temas que serão abordados aí nesse encontro, Lula disse que pretende falar com o Papa sobre o meio ambiente, Mercosul, e também sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, na segunda-feira, em uma conversa com o jornalista Marcos Uchoa, o presidente Lula disse também que pretende convidar o Papa Francisco para ir ao Brasil durante o Sírio de Nazaré, que é uma das manifestações, uma das maiores manifestações católicas do mundo. E ocorre em outubro, em Belém do Pará. E, olha, na quarta-feira, ainda, o presidente também vai ter um encontro aqui com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Já na quinta e na sexta-feira, Lula segue para a França, onde tem um encontro com o presidente Emmanuel Macron e participa da cúpula do Pacto Financeiro Global em Paris, que também vai contar com a participação de vários chefes de Estado e ministros de governo. Então, quem falou sobre esse assunto foi o diretor do Departamento de Política Econômica do Itamaraty. Vamos ver. Ela permite essa troca de ideias e dá sinais importantes sobre tendências ou rumos que se pode seguir nas diferentes áreas em discussão. Nessa sessão, o presidente da República falará, além, obviamente, do presidente Macron, o chanceler alemão, Schultz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esteve aqui no Brasil na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas vai estar, a diretora-geral da FMI, presidente do Banco Mundial.